oi gente tudo bem com vocês e aí como é que estão com as comprinhas da black friday hoje último dia então quem quiser aproveitar as ofertas só tem até hoje mostrar pra vocês algumas ofertas tem os produtos que estão com 50% de desconto exemplos desses aqui vou mostrar aqui em cima o Ilia Secreto está com a promoção 50% de desconto por R$ 64,95 também o Delpa Fan Esse é o exclusivo CML por R$ 98 com 50% de desconto meu primeiro humor R$ 52,45 o Luna Radiante está por R$ 65,94 vou até colocar no carrinho porque o meu acabou e é um perfume que eu gosto muito o Kayak Ultra Masculino também está com 50% de desconto está por R$ 60,95 o creme nutritivo desodorante para o corpo Macadamia está por R$ 23,45 ótimo preço também tem creme protetor facial por R$ 29,45 o Ilia Dual por R$ 64,95 o Kayak Aero também está em promoção por R$ 60,95 por R$ 60,95 por R$ 60,95 óleo trifásico óleo trifásico pitanga de 200 ml R$ 29,95 o Luna Rubir por R$ 69,95 poupa hidratante para as mãos castanhas Ecos R$ 17,75 lembrando gente que além desses 50% você ainda tem mais 10% de desconto utilizando alguns cupons que eu tenho cadastrado 71 se não conseguir que às vezes dá problema no cupom não é que ele não está ativo mas não sei porque as vezes não funciona tem ativo o cupom Ecos tem o cupom Ecos Natura e tem o Natura 10 eu vou deixar os três cupons no box de informação e vou deixar também o link do meu espaço Natura temos aqui também o frescor de castanha por R$ 39,95 gente lembrando que ainda tem mais mais os 10% se você aplicar o cupom tem a sintonia Impacto masculino por R$ 64,95 e o Deocorporal Kayak Feminino CML por R$ 16,10 então essas são as ofertas relâmpago que tem 50% de desconto então vamos ver aqui outras ofertas vamos ver o que tem de bom né aqui vamos em perfumaria aqui tem as ofertas relâmpago que já mostrei para vocês né tem aqui também tem o biografia inspire masculino R$ 62,95 tem essencial exclusivo por R$ 115,90 tem aqui o Kayak masculino tá naquela promoção mais produtos mais desconto então se você colocar três produtos 30% de desconto quatro produtos 40% de desconto cinco produtos 50% de desconto e aqui temos também biografia masculino por R$ 78,80 o Nascenses por R$ 124,20 o LIA tradicional também tá na promoção comprando mais ganha mais desconto o NABlush também está né com promoção o Kayak feminino também os essenciais né o essencial o de 196 lembrando colocando quanto mais produtos você colocar no carrinho mais desconto você vai ter então se você colocar cinco essencial ou então cinco produtos distintos você vai ter os 50% de desconto aqui temos o biografia tradicional da nova embalagem essencial supreme maravilhoso R$ 115,90 o senhor N colocando mais produtos tem mas chega até 50% de desconto o Luna feminino né com nova roupagem por R$ 207,00 na mesma promoção mais produtos mais desconto e aqui temos vários produtos com essa promoção né o Revelar tradicional tá R$ 89,90 o Humor masculino Rock in Rio R$ 67,90 então tem muita promoção ainda lembrando gente que só até hoje né amanhã realmente possivelmente não terá mais aqui o Kayak Aventura gente eu quero esse produto tá na promoção mais por menos então vou colocar ele no carrinho também né vou aproveitar hoje que ele tá em promoção ele tá com 50% né então ele vai sair por volta de 60 e poucos reais então aqui mais produtos menos desconto com mais produtos mais descontos então vários produtos com né com selo mais produtos mais descontos então aproveitar aqui realmente gente amanhã já não tem mais eu lembro que no ano passado a Black Friday foi mesmo até o dia real da Black Friday né pode ser que aconteça de amanhã ainda continuar né mas pela experiência do ano passado eu lembro que no dia seguinte não teve mais não os produtos voltaram aos preços normais vamos ver aqui né unhas olha os esmaltes da linha 1 são maravilhosos eu amo essa linha de esmalte estão com preço de R$ 14,90 né lembrando que ainda pode ter mais de 15% de desconto desculpa gente mais 10% de desconto eu tô aumentando por conta e outra coisa gente é todas as pessoas comprarem no meu espaço eu vou fazer dois sorteios eu não vou falar a data né porque as vezes acontece alguma coisa a gente não pode fazer o sorteio mas eu vou divulgar a data do sorteio vou fazer um sorteio de 2 compras cada um no valor de 100 reais aí você vai comprar no Rede Natura e eu pago eu vou sortear e quem for sorteado vai comprar 100 reais no Rede Natura eu vou sortear duas pessoas e aí quem vai pagar essa conta sou eu tá bom então vamos aqui para cabelos né também tem algumas coisas em promoção vou passar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo aqui mais produtos mais desconto linha lúmina né presentes tem olha 2 luna por R$ 129,90 tem os presentes de Natal então tem algumas promoções aqui óleo trifásico andiroma R$ 101,80 outlet vamos ver aqui o que temos de outlet temos olha o Horus por R$ 41,20 gente preço ótimo efeito hidratante cereja avelã R$ 15,50 biografia masculina R$ 62,90 caixa de sabonete avelã e cassis R$ 13,90 o desodorante perfumado cereja avelã de R$ 8,40 então temos algumas ofertas muito boas aqui no outlet desodorante corporal perfumado avelã de R$ 8,40 colônia perfumar folhas folhas de limão e graviola da linha todo dia por R$ 31,20 bom aqui já são alguns produtos que já estão disponíveis né então não adianta nem mostrar mais pra vocês porque já estão disponíveis deixa eu ver meu carrinho aqui como é que tá como é que eu vou fazer aqui então eu tenho aqui um luna blush né por R$ 124,90 o luna radiante por R$ 64,95 o caiaque aventura por R$ 73,14 eu vou ter que colocar mais alguma coisa aqui pra ter mais desconto né desconto mais por menos eu quero aproveitar esse desconto então vou acrescentar mais algum produto aqui pra ter desconto mais desconto no caiaque e também no luna blush mas eu não vou fechar meu carrinho agora só tô fazendo a demonstração pra vocês quando chegar meus produtos eu mostro pra vocês tá bom gente terminar aqui minha compinha da Black Friday tá bom então beijo e até o próximo vídeo